Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal TV Educação. Eu sou a professora Débora Matina e o assunto da aula de hoje será Pronomes Parte 2. Espero que estejam com caderno e lápis para realizar as anotações, mas fiquem tranquilos, as tabelas que apresentarei estarão disponíveis na plataforma smedgv.com.br. Na aula passada, iniciamos o conteúdo Pronomes. Vocês aprenderam que os pronomes representam as classes de palavras que substituem ou acompanham os substantivos e que de acordo com a função que exercem, eles são classificados em sete tipos. Já trabalhamos quatro deles. Se você perdeu essa aula, corre no nosso canal do YouTube SmedGV e assista. Resumindo, temos aqui um exemplo para os pronomes pessoais. Eu gosto muito da Cláudia. Quem gosta muito da Cláudia? Eu. Vimos os pronomes possessivos e aprendemos que eles indicam a ideia de posse. Exemplo, meu nome é Débora. Essa blusa é minha. Nos pronomes demonstrativos, aprendemos que eles indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontram. Exemplo, esta caneta não é minha. Ou seja, a caneta que está na minha mão. Já sobre os pronomes de tratamento, aprendemos que eles representam as formas educadas de tratamento com as pessoas que falamos. Por exemplo, Sua Majestade, Rainha Elizabeth II, divulga clique de foto em família. Feitas as revisões, vamos agora aos pronomes destinados à aula de hoje. Pronomes indefinidos. Primeiramente, vamos à definição dessa subclasse gramatical. Bem, os pronomes indefinidos são empregados na terceira pessoa do discurso, ou seja, ele ou ela. Como o próprio nome já indica, os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. A pessoa em questão fica indeterminada. Você não sabe de quem você está falando. A identidade dessa pessoa é desconhecida ou você não quer deixar claro quem ela é. Exemplo, alguém comeu o bolo que deixei na geladeira. Você percebeu? Não se sabe quem é esse alguém. Pois é, a palavra alguém torna essa pessoa indeterminada. E quando houver essa situação em uma oração, teremos o pronome indefinido. Temos aqui outros exemplos. Nenhum vestido serviu na Luísa. Outras viagens virão. Alguém deve me explicar a matéria. Cada pessoa deve escolher o seu caminho. Note que os termos em destaque, na cor vermelha, são pronomes indefinidos. Eles geram a sensação de imprecisão, seja ela numérica, de indeterminação ou em relação ao nome que se referem. Existem os pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis. Observem agora a tabela. São pronomes variáveis em gênero masculino e feminino, em número singular e plural. Algum, alguns, alguma, algumas. Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas. Todo, todos, toda, todas. Outro, outros, outra, outra. Muito, muitos. Muitas, muitas. Pouco, poucos. Pouca, poucas. Certos, certos. Certa, certas. Vário, vários. Vária, várias. Tanto, tantos. Tanta, tantas. Quanto, quantos. Quanta, quantas. São pronomes indefinidos, variáveis, em número. Ou seja, que se modificam, podendo estar no singular ou plural. Temos aqui qualquer, quaisquer. E outro exemplo, bastante e bastante também. Vejamos agora os pronomes invariáveis. Ou seja, não se alteram, não mudam de forma, não vão para o plural e nem possuem diferença quanto a masculino e feminino. São eles. Quem, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, algo e outrem, que significa outra pessoa. Além dos constantes na tabela, também há locuções pronominais que têm o mesmo valor de pronomes indefinidos. São as construções com mais de uma palavra, com mais de uma expressão, que atuam como um único pronome, pronome indefinido. São eles, cada qual, cada um, quantos quer que, qualquer um, quem quer que, todo aquele que, seja qual for, seja quem for, etc. São expressões que atuam como locuções pronominais indefinidas, como se fosse um único pronome indefinido. Conforme a forma como são utilizados os pronomes, eles podem ser classificados como pronomes indefinidos substantivos ou como pronomes indefinidos adjetivos. Só para relembrar, os pronomes substantivos são aqueles que ficam no lugar do nome, o substantivo. E os pronomes adjetivos são os que acompanham o nome ou o substantivo. O mesmo acontece com os pronomes indefinidos, que podem ser pronomes indefinidos substantivos e pronomes indefinidos adjetivos. Exemplo 1. Alguém batia palmas no jardim. A palavra alguém está no lugar do nome, ou seja, do substantivo. É, portanto, um pronome indefinido. Exemplo 2. Muitos alunos prestaram o exame, mas poucos foram aprovados. Na oração, as palavras muitos e poucos são pronomes indefinidos. Dão uma ideia de indefinição. Nós não sabemos quantos alunos prestaram o exame e quantos foram aprovados. Assim, muitos é um pronome indefinido, adjetivo, pois acompanha o substantivo alunos. Já a palavra poucos é um pronome indefinido substantivo, porque está no lugar do nome. Vejamos outros exemplos. Com a palavra alguém temos, que tal se alguém me ajudasse? Com a palavra algo temos, ele tem algo para você. Com a palavra nada temos, não quero nada dele. E com a palavra ninguém, formamos, ninguém pode me obrigar a fazer isso. Assim, os pronomes indefinidos adjetivos também podem ser exemplificados da seguinte forma. Na palavra certo, temos. Certas pessoas exercem várias profissões, qualificando e conferindo-lhe noção de quantidade aproximada. É importante ressaltar que existem pronomes substantivos que podem ser utilizados com o valor de pronomes adjetivos ou o contrário. Observe a palavra tudo. É pronome indefinido, substantivo. Mas tudo isso e tudo mais, por exemplo, assumem a forma de pronomes indefinidos adjetivos. Exemplo, tudo isso parece um sonho. Já as palavras algum, muito, outro, pouco, tanto, são pronomes adjetivos que podem ser usados como pronome substantivo. Exemplo, dava para o outro o que tinha. Pessoal, vamos agora à definição dos pronomes relativos. Os pronomes relativos são os que se relacionam com o termo anterior. Por isso, ao mesmo tempo que eles desempenham o papel de pronome, eles também exercem a função de conectivos. De olho na tabela, são pronomes invariáveis. Que, quem, quando, como, onde. Ou seja, não sofrem alterações, não mudam de forma. E os variáveis são o qual, os quais, a qual, as quais. Cujo, cujos, cuja, cujas. Quanto, quantos, quantas. Exemplo, essa é a lista dos documentos. Os documentos foram destruídos. Após a inclusão dos pronomes, teremos, essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Nesse exemplo, o pronome, o pronome que, ele é relativo aos documentos. Isso quer dizer que a oração que foram destruídos é uma oração subordinada. Dentre os pronomes relativos, o pronome que é, sem dúvida, o mais utilizado. E por esse motivo, é por esse motivo que ele é conhecido como pronome relativo universal. Pode ser empregado com referência à pessoa ou coisas, no singular ou no plural. Vejamos os exemplos listados na tela. Exemplo 1. Conheço bem a moça que saiu. Não gostei do vestido que comprei. Eis os instrumentos que necessitamos. Aqui na tela, podemos observar outro exemplo. Não conhecemos o aluno. O aluno saiu. Com o uso dos pronomes, teremos. Não conhecemos o aluno que saiu. Como se pode perceber, o que, nessa frase, está substituindo o termo aluno e está relacionando a segunda oração com a primeira. Reforçamos que os pronomes são verdadeiros coringas para a construção textual. Por meio dele, evitamos repetições desnecessárias de palavras. Acompanhe agora outra informação. O pronome relativo que pode ter por antecedente o demonstrativo o. A ousa. É o caso da frase aqui na tela. Sem o que digo. Observamos que o pronome o equivale àquilo. Daniela visitou o local onde nasceu seu avô. Como observado na tabela anterior, onde é um pronome relativo e invariável. E ele só pode substituir lugares físicos, ok? Outro exemplo. São plantas cuja raiz é muito profunda. Que raiz é profunda? Da planta. Chegamos aos pronomes interrogativos. Bem, eles são palavras variáveis e invariáveis. Que são empregadas para formular perguntas diretas e indiretas. Referindo sempre a terceira pessoa do singular ou do plural. Ou seja, ele, eles. Vejamos então os exemplos. Eles nos auxiliarão no entendimento. Exemplo número 1. Quanto custa a entrada para o cinema? Temos aqui uma oração interrogativa direta. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Temos aqui uma oração interrogativa indireta. Quem estava com a Oriane na festa? Oração interrogativa direta. Ela queria saber o que teria acontecido com a Anísia. Por fim, temos uma oração interrogativa indireta. Vejamos agora a tabela dos pronomes interrogativos. São pronomes interrogativos variáveis. Qual, quais, quanto, quantos, quantas, quantas. Já os pronomes quem e que são exemplos de pronomes invariáveis. Vamos utilizá-los nos exemplos abaixo. Que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Qual dos dois é mais bonito? Quanto custa a entrada para o cinema? Mudar? Ai, desculpa. Vamos mudar? Vejamos agora o emprego do pronome interrogativo. O pronome interrogativo que, ele pode ser um pronome substantivo, quando tem o sentido de que coisa. Vejamos os exemplos. Que foi aquilo? O que teria acontecido? Não sei o que disse a aluna, a professora. Não sei o que coisa disse a aluna, a professora. O pronome interrogativo que, ele também pode ter um pronome adjetivo, quando tem o sentido de que espécie de. Acompanhe os exemplos. Que vendaval passou aqui? Que sentimento é esse? Não sei que pessoa era capaz de fazer isso. Ou seja, não sei que espécie de pessoa era capaz de fazer isso. Muita atenção. O pronome interrogativo quem, ele pode ser um pronome substantivo. Vejamos exemplos. Quem será que ele cantou? Não ignore quem te sustentou. Perguntei quem era o responsável por aquela confusão. Outra situação. O pronome interrogativo quem, ele pode ser empregado como predicativo do sujeito. De um sujeito que esteja no plural. Lembrando que o predicativo do sujeito, ele tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Estamos falando de orações que contenham o verbo ser. Exemplo. Quem sois? Quem eram os visitantes? Você sabe quem são os visitantes? Bom pessoal, já os pronomes interrogativos qual, aqui em destaque, ele geralmente é usado como pronome adjetivo. Exemplo. Qual a razão desse comportamento? Qual o objetivo da fofoca? Diga-me, qual desses alunos falou com você? Já os pronomes interrogativos, o quanto, ele pode ser tanto um pronome substantivo como um pronome adjetivo. Exemplo. Quantos são vocês? Quantos anos fez? Verifique quantas caixas serão necessárias para a mudança. E agora, vamos praticar. Observem a tabela. Aqui, encontramos os pronomes indefinidos que usaremos na questão. Eles serão fundamentais. Pois bem, localize nas frases abaixo os pronomes indefinidos. Alguém comeu o bolo de chocolate que deixei na geladeira. Temos aqui a palavra alguém. É um pronome indefinido. Comprei muitos livros. Não consigo identificar quantos foram comprados. Certas pessoas exercem várias profissões. Certas e várias não determinam. Ou seja, são pronomes indeterminados. Ela fará outras apresentações. Outras aqui, a gente não consegue identificar quantas apresentações serão. São tantas opções de sorvete, tantas, nós não conseguimos identificar qual a quantidade de opções de sorvetes e sabores, por exemplo. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Lembrando que esta aula estará disponível no nosso canal do YouTube SMEDGV. Então, não perca tempo. Se inscreva, ative o sininho e receba notificações de novas aulas. Assim, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Cadastre-se também na plataforma smedgv.com.br Realize todas as atividades e envie as fotos para os seus professores. Todas as tabelas aqui apresentadas já estão disponíveis na plataforma Aula 27. Você também pode posicionar seu telefone no QR Code, aqui no canto da tela. Siga nossas redes sociais. Acompanhe os horários e não perca nossas aulas. Até mais!